Criada para ajudar na solução de conflitos entre empresas e clientes, a plataforma consumidor.gov.br tem quase 85% de aprovação. O número é de uma pesquisa com mais de 2 mil usuários entre setembro e outubro, 96% a considerar uma eficiente. A moradora de Brasília, Jéssica Silva, já registrou uma queixa sobre um erro na fatura de telefone que a empresa não resolvia de forma definitiva. Após a inclusão do caso no sistema, veio a solução. Em menos de 20 dias, a empresa entrou em contato comigo, pediu desculpa e resolveu o problema. Desde então, eu não tenho mais problema na minha fatura de telefonia. O jornalista Paulo Marcial recorreu à plataforma depois de ficar sem resposta, mesmo com várias ligações ao atendimento de uma montadora. E ali você ganha tempo, ao invés de ter que acionar a justiça, você sabe que a justiça é demorada, entendeu? E ali não, a empresa também vai estar disposta a solucionar o problema da melhor forma. A ideia é estabelecer um canal de comunicação direto entre empresas e consumidores sem a intervenção de órgãos estatais para agilizar as negociações. Para utilizar o serviço, o consumidor e a firma devem estar cadastrados no site consumidor.gov.br. As reclamações pelo site só podem ser feitas às empresas que estão registradas. A plataforma conta com mais de 1.100 empresas, entre bancos, restaurantes, construtoras, operadoras de planos de saúde, de telefonia e outras. São mais de 3,3 milhões de usuários. Quase 4,8 milhões de reclamações já foram finalizadas. O nível de solução é de 78%. Após a publicação da reclamação, a empresa tem 10 dias para responder. Em seguida, o consumidor tem 20 dias para avaliar a resposta e informar se o problema foi resolvido. Caso a empresa não faça parte da plataforma, não responda ou não encontre uma solução, a pessoa pode recorrer aos órgãos tradicionais de defesa do consumidor, como os PROCONS. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.